Olá, eu sou o Diego Gimenez e está começando mais um Veja Mercado, onde eu trago para você as principais notícias de mercado financeiro, de dólar, bolsa e de tudo o que pode mexer com o seu bolso. Dólar comercial está em queda livre, viu gente? A moeda americana começou a semana cotada a R$ 5,50, mas hoje, quarta-feira, fechou o dia cotado a R$ 5,25, uma forte queda de 5% em apenas três dias. Conversei com o economista-chefe da Necton, André Perfeito, ele me disse que o mercado havia exagerado muito na alta do câmbio. Ele afirmou que o Brasil paga bastante juros e é grande exportador de commodities e que o dólar a R$ 5,50 não condizia com a realidade. Como pano de fundo dessa queda do dólar também, a decisão do Banco Central Americano de subir os juros nos Estados Unidos em 0,75 ponto percentual. A decisão veio em linha com a estimativa do mercado e as bolsas dispararam depois da coletiva de Jerome Powell, presidente do Fed. Ele disse que mais uma grande alta de juros pode ser apropriada, mas que provavelmente nos próximos meses haverá uma desaceleração desse ritmo de altas. Powell também disse que a economia norte-americana não está em recessão, não. Isso em linha com o discurso do presidente Joe Biden. Essas falas fizeram o Nasdaq em Nova Iorque subi 4%. Aqui no Brasil, o Bovespa fechou em alta de quase 2%, aos 101 mil pontos. Um dia de respiro em que quase todas as empresas do índice subiram. Isso é raro, viu? Para ficar no seu radar amanhã, os resultados de Ambev e Santander antes da abertura do mercado e os da Vale e da Petrobras depois do fechamento. Para acessar outras notícias do mercado financeiro, é só entrar lá no Radar Econômico e ficar por dentro de tudo que acontece. Assistiu o nosso programa no YouTube ou nas redes sociais de Veja e gostou? Então nos coloque na sua rotina. Temos edições novas de segunda a sexta-feira, sempre no finzinho da tarde, logo depois do fechamento do mercado. Amanhã tem mais, viu? Conta com a sua companhia. Até lá!